Olá, fiquei um pouquinho afastado, viajei um pouquinho, dei uma descansada e agora estou voltando para falar das plantas medicinais que você pode encontrar dentro do seu quintal ou pertinho da sua casa. Hoje nós vamos falar da figueira, que tanto o seu fruto quanto as suas folhas, o chá das suas folhas, pode ajudar a combater diversas enfermidades. Primeiro, vamos dizer que previne o diabetes porque reduz os triglicerídeos, ajuda a baixar o índice glicêmico e suas fibras solúveis ajudam a reduzir o índice de glicose de outros alimentos. Ajuda no emagrecimento porque tem poucas calorias e também sacia por um bom tempo, evitando o consumo de outros alimentos mais calóricos. Previne doenças cardiovasculares, justamente por causa das fibras solúveis também, reduz a absorção de gorduras e elimina o colesterol ruim, o chamado LDL. Ajuda no controle da pressão arterial porque tem ação diurética e tem alta concentração de potássio e baixa concentração de sódio. Ajuda a prevenir o câncer de pele e intestino porque tem alto nível de antioxidante e ação anti-inflamatória e combate os radicais livres. E quanto mais roxa a fruta, melhor. A semente tem ação diurética e laxante, ajuda a eliminar toxinas do intestino, então ela combate a constipação intestinal. Tem bastante vitamina C, do complexo B e minerais, então ajuda a prevenir o envelhecimento precoce. E também ajuda na saúde óssea porque tem bastante vitamina K, então fortalece os óleos e previne fraturas. Mais dicas? Me segue aqui no meu canal, o canal aqui no YouTube.